Oi gente, demoramos para aparecer aqui hoje, né pai? Demoramos. Mas a gente vai mostrar aqui rapidinho para vocês então os pontos importantes de manutenção da semeadora. Vamos falar mais especificamente de todas as etapas, mas a gente queria mostrar uma aqui, né pai? Um detalhe importante que eu queria falar aqui. Isso. Então está aqui ó, a linha de plantio, né? Aqui fica o disco de corte, ele foi arrancado, né? O disco de corte de palha. Aqui é o disco do adubo. Também foi trocado. É, também já está trocado, ó, está novinho. Não é fome demais o disco e afina o disco e ele acaba amassando depois se você tentar trabalhar. Isso. Então a gente teve que trocar. Já foi trocado o disco do adubo. E ali, aqui é a parte da semente, né? Trocamos também os limpadores, isso é importante. Ah, essa parte ali ó, laranjinha, é o limpador. Isso. E aqui agora... O disco de corte, se você quiser mostrar ele... Ah, e é bom, Marco. Então vamos falar rapidinho aqui com vocês, mostrar a linha mais ou menos de plantio. Esse aqui é o disco turbo, né? Que a gente chama, né pai? Isso, eu gosto de plantar, a gente gosta de plantar com ele porque ele dá uma... Isso, aqui ele está na função de disco de corte, né? Para o corte da palhada. E aí logo atrás dele tem o disco que coloca o adubo, né pai? Sucador do adubo. Sucador do adubo. Vocês veem que ele tem o limpador ali atrás, ele já está novinho, ó, trocado. Essa peça laranjinha é o limpador do disco. O limpador é para quê? Para não entupir, né? É para não entupir o adubo, senão a terra vai acumulando e entope o adubo. Isso. E aqui essa última parte é a da semente. O que você quer mostrar aí para o pessoal? Eu queria mostrar uma coisa importante. Muita gente às vezes não troca. Isso aqui é uma pecinha simples, é barata. Está vendo que ele está com um desgaste aqui, ó, por dentro? Sim. O que acontece? Esse vai juntar barro aqui na lateral do disco, na parte interna. Então, o que acontece é que junta terra na lateral do disco, um barro aqui, quando está muito úmido, e vai jogar a semente para fora do suco. Isso aí vai perder. E é uma peça relativamente barata, que é um limpador, e a pessoa não troca, vai jogar muita semente para fora do suco, você vai perder no estande. Sim. Isso é uma peça que é importante trocar. É esse limpadorzinho aqui, ó. É o limpadorzinho da semente. Essas duas hastezinhas. Está vendo como é que ele está gasto aí no meio, olha lá, como é que ele fez, ó. Sim. Ele não vai limpar direito mais. Sim. Então, eu troquei só uma vez, a plantadeira já tem, acho que vai para o quinto plantio. Eu troquei uma vez todos os rolamentos, por causa, mas não que teve, entrou terra, porque é desgaste mesmo do rolamento e da força que ele faz na terra. Então, eu vou fazer um monte de plantas. Então, eu vou fazer um monte de plantas. Obrigado.